Do 48 ao 58, tudo em promoção na palanque, em 5x sem juros, a linha náutica, lingerie dia, noite, tem peças muito bonitas, atuais, vestidos coloridos, peças em promoção, Mônica? Isso, por exemplo, essa regatinha é 17 reais. De 17? Ah, tem estampada também? Também. E você pode compor lindos conjuntos aqui na palanque. Agora, olha que dica pra você presentear, inclusive, sua amiga secreta. As blusas aqui de tricô vão sair por quanto? 23 reais, a calça capri em jeans também 23 reais e a capri branquinha com bordado inglês embaixo, 23 reais do 48 ao 58. Até uma boa dica pro Réveillon essa capra, hein, gente? Tem aqui peças com transparência, olha só que lindo, né? Maravilhoso, tudo 48 ao 58. Tem os conjuntos sociais, esse vestido está maravilhoso, com detalhe aqui, detalhe na fenda também, bordado com lantejolas. Tem toda a parte de brilho. Peças com brilho, lindas. Esse ano está maravilhoso. Vestidos brancos também já pro Réveillon. E aqui pra encerrar, gente, aqui cada peça saindo por quanto? A ciganinha ou então frente única e a calça capri que ele vai mostrar agora. Essa aqui, ó. 34 reais. 34 cada peça? O 48 ao 58, esse é com laicra, a ciganinha e a frente única que está super na moda, tudo com brilho. Bem dourado. 34 reais. Olha, gente, segunda a sábado, das 9 às 20, domingo das 10 às 18, Alfredo Pujol, 157 Santana. 69792176. Tuiuti, 2390 no Tatuapé. 2934523. Domingos de Moraes, 1435, metrô Vila Mariana. 50 83 9909. Do 48 ao 58 e 5 vezes pra semana pra você. Feliz Natal.